Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. O rio está um pouco seco, né? Isso é natural. Ó, agora é época do inverno, aqui é seco, né? No interior. Entendeu? Pessoal, ó que bacana, ó. Agorinha veio a moça da saúde ali, ó, conversando com a gente. Entregou esse planfeto aqui, né, dona Jébica? Ó, retomada consciente do turismo em Rubinéia, ó. Chegou a hora tão esperada, chegou a tão esperada a hora da reabertura das nossas praias. Estamos felizes com esse momento, tal. Aí, ó. Uso de álcool gel, uso contínuo de máscara, mantenha o distanciamento. Aí, ó. Secretaria Municipal de Turismo, Rubinéia. Pessoal, aí, ó. Pessoal, ó, que bacana, cara. Olha que bacana, ó. Quer ver? Olha só. Olha o tamanho do pet manca. Ai, Deus. Olha que legal, ó. Quiosque ali, pessoal, não paga um centavo aqui, ó. Pode vir com a sua família, fazer churrasco, ó. Tá vendo? As moças da saúde estão ali. As meninas da saúde. Tá vendo aí, ó. Os coqueirozinhos. Aí, ó, que bacana, ó. Tá vendo? Elas vieram aqui, né, dona Jébica? Gente, bom dia, bom dia. Reabrindo. Dona Jébica, só fica dois metros de mim. Distância. Use máscara. Ó. Tá bom? Gente. Proibido engolir guspe. Gente. Muito feliz, como o senhor estava terminando de mostrar, tá bom? Estão reabrindo aqui. Pra falar, pode puxar também. É, vou puxar um pouquinho, gente. Só pra começar com vocês. Mas é importante o uso de máscara, álcool gel. Isso. Pega o álcool gel. Álcool gel. Aí, ó. A gente sempre anda no carro, pessoal. Isso é uma higiene. Sempre pra limpar as mãos. Gente, estamos em... Então, estão reabrindo. Não sabia, gente. Depois daqui, se Deus quiser, iremos lá pra... Onde que eu mostro? Tem a do Pedregulho. E depois tem a Ipanema. Ipanema. Mais lá pra baixo, pessoal. Ó que bacana aqui, ó. Isso legal. Chegamos num dia bem bacana, né, dona Jébica? Sim. Porque está tendo uma reabertura, né? Reabertura. Então, o que que a dona Jébica está? Já está no modelito de roupa. De banho. Rio. O que que o Rio pede? Isso. Biquíni ou maiô. Ô, dona Jébica. Ah. Esse vídeo. Pega o papelzinho. Esse vídeo vai ser um vídeo de consciência. Né? Sim. Né? Sim. E o... Ó, outra coisa. Você vê, ó. Ah, essa daqui, que é essa ponte aqui, é onde que a gente iremos. É o Pedregulho, né? Isso é lá do Pedregulho, ó. Essa ponte aqui bonita, gente. Isso, que atravessa do outro lado, Mato Grosso. E do lado de cá, Estado de São Paulo. Tem a ponte em cima e a rodoferroviária embaixo. Igual nós gravamos aquele dia lá. Gente, graças a Deus, né? Porque, tipo assim, igual o seu alho fala, o mar dos mineirinhos é as cachoeiras. O mar das pessoas aqui do interior é os rios, né, gente? Até a moça da saúde veio conversar com a gente, falou que hoje que está... Oi, a gente nem sabia. É. A gente veio pra dar um passeiozinho e conseguimos encontrar as prainhas reabrindo, tá bom? Então, essa daqui é a primeira, que é a Prainha do Sol. Essa daqui, né? Rubinéia. Depois tem a Pedregulho e depois tem a lá atrás, que é a de Ipanema. Ipanema, né? Ipanema. Eita, Ipanema, ó. Você viu ela falando? Ah. Ela falou que isso daqui, no dia de sábado, domingo... Não tem aonde estacionar. Pessoal, e fica cheio de carro isso daqui, ó. Tá vendo? Bacana, ó. Aí, ó. Lá tem os quiosques, ó. Que as pessoas podem usar. Não paga nada, ó. Churrasqueira, pia. Você entendeu? Bacana, ó. Ali tem restaurante, pra pessoa comer um peixe, né? Aqui, ó. Tá vendo? Bacana. E o riozão aí, ó. Que não paga nada. É. Nem sabia. E a moça nos informou que aqui, em Rubinéia, não se paga. Lá no Pedregulho também e nem lá na prainha de Ipanema, tá? Ilha Solteira paga 50 reais. 50 reais. A placa bem enorme, o quiosque. O quiosque. Mas a entrada, não. Somente pra você alugar o quiosque e aqui já não, tá bom? Você viu ela falando? Depois a gente vai gravar lá em Ilha Solteira e explicar. Estamos agora em Rubinéia. Aqui os quiosques não pagam nada. Você traz a sua carninha que tem ali, né, seu Hélio? Se não quiser ir pro restaurante, você fica lá no quiosque. Por isso que fica lotado, seu Hélio. Olha o tamanho do estacionamento. Isso, é. Gente, maravilhoso. E uma novidade, gente. A dona Angélica, olha, por isso que eu falo que eu sou a verdadeira farofeira. Essas daqui vão ficar aqui, aqui no rio, tá? Ih, tá chegando, gente. Tá chegando. É. Olha, gente, olha. Comprei meu guarda-sol. Olha, já veio equipado. Guarda-sol e a minha. E a minha o quê? Cadeirinha. E a cadeirinha. Gente, a gente já vem um rio, tá? Olha que... Isso é uma maravilha, ó. Ó. Olha que maravilha. Ó. Só gente, ó. Aí, ó. Pronto. Ó, você vê, ó lá, o pessoal chegando, né? Chegando. Gente, muito feliz de estar, graças a Deus, reabrindo. E os passarinhos aqui? Aqui é tão gostoso, gente. Uma natureza maravilhosa. Gostou, você vê, ó. Agradável. Aqui, quem gosta de pescar, vai pescar. Sim. Quem gosta de tomar um banho, né? Olha lá, ó. O pessoal chegando aí, ó. O pessoal chegando, ó. Tá vendo, gente? Quem gosta de ir pro restaurante, vai pro restaurante. Pronto. Né? É consciente. Ó o solzão, ó. Olha o sol. Aí, ó. Pronto. Você nem tirou a etiqueta do meu marido. Nem tirou. Nem tirou a etiqueta do marido. Etiquetinha, né? Gente, é isso daí. Graças a Deus, ó. O meu kit já está. Porque aqui é sol, gente. É sol. Mas aqui, esse daqui eu vou montar lá na Ilha Solteira. Na prainha de Ilha Solteira. Aí sim. Ó, já trouxe, ó. Meu kit. Uxi, tá aqui. Olha, ó. Vamos embora pro Rio, senhor. Vamos embora. Gente, comprei, né? Meu kit praia. Só que aqui é prainha. Prainha. Tá bom? Gente, então é isso daí. Beijo no coração. Abertura das prainhas de Rubinéia. Rubinéia. Ipanema e Pedregolo. Tá bom? É isso daí, gente. Hoje, ó. Chegamos no dia, né, dona Jéssica? A gente nem sabia, gente. Nem sabia. Reabertura mesmo. Tá vendo, pessoal? Horário de funcionamento. Vixe, de terça a domingo. Tá vendo? Eu não tinha mostrado. Abre aí pra mim. Mostrado, dona Jéssica. Fazendo um favor. Aí, pessoal. De terça a domingo. Das oito às vinte horas. De acordo com a lei. Proibido. Instalação de frizzes, geladeiras, som automotivo, limpar peixe. Instalação de tendas, barracas, varais, roupas, lona de proteção. Bom, mas pode trazer sua cadeirinha. É, isso daí. A cadeirinha. Pode trazer seu cule. O da frente aí, dona Jéssica. Cule. Ah, sim, pessoal. Isso daí é natural, ó. Você tá andando, tá na estrada. Culezinho sempre tem que ter aí, ó. Olha lá, o pessoal chegando gente lá, ó. Aí, ó. Outro. Olha lá, o pessoal vai chegando. Olha lá, tá vendo? A abertura, pronto, aí, ó. Pessoal vem, movimenta, ó. As famílias. Cadê meu vinho? As famílias vêm, né, dona Jéssica. É, agora vou tirar minha roupa de banho. Roupa. Vamos tirar minha roupa. Minha roupinha de banho. Olha, isso daí. Eu tô no rio, né? Isso daí, dona Jéssica. E é isso daí, gente. Já estou pronta pra ir pro rio. Com os passarinhos aqui, ó. É, delícia, hein? Gente, maravilhoso. Meu equipamento já está aqui, meu kit. Só falta o seu helio montar o meu... Ixi, aqui pra gente, pra tomar um sol aqui, hein? É, o sol daqui. O sol. Gente, são nove horas. Da mãe. No máximo. É, isso mesmo, nove horas. É. O sol daqui, gente, é o sol do meio-dia. Já está quase 30 graus, já. Poxa, por aí. É isso daí, gente. Bom dia, bom dia. Casal praiano, loira praiana. Finalzinho. Aí é bom água, né? Finalzinho de semana, maravilhoso. E tem gente... Lota mesmo, gente. Lota, pessoal. Aqui, Rubiné. Olha lá, já tem, ó. Olha as famílias lá. Olha lá as famílias. As famílias chegam, vai dar um passeiozinho. Isso é bacana, ó. Está vendo, pessoal? Aí estamos lá. O pessoal, olha lá, já pega o quiosque. Olha lá as famílias, ó. Aí fica a dica aí do casal praiano, da loira praiana. Né, dona Angélica? O quiosque aqui não paga. Não paga nada. Olha lá, pessoal. Olha lá. As mocinhas da saúde estão trabalhando, orientando as pessoas. Pronto, aí, ó. Bacana, bacana, bacana. Legal. Aí fica a dica do casal praiano. Se cuida, né? Né, dona Angélica? Gente, muito feliz. Graças a Deus. Álcool gel nas mãos. Não, isso é importante. A gente se cuida até demais. É nas mãos e por dentro. Álcool gel. O álcool tanto não são nas mãos, a gente já vai porra. A gente vai. Gente, beijo no coração. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. O interiorzão maravilhoso. Graças a Deus. Reabrindo as prainhas, né? As pessoas... É o divertimento das pessoas aqui do interior. E é gostoso, né, gente? Então, aqui é uma prainha pra família. E é isso daí, gente. Beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.